Ainda estamos no mês de outubro, mas Goiânia já começa a receber comerciantes de várias regiões do país que se preparam para as vendas de fim de ano. A capital é um polo de confecções e atrai muitos compradores. Para dar segurança, Prefeitura e Polícia Militar já iniciaram a Operação Boas Compras. Policiais militares, guardas civis e até a Cavalaria fazem parte da Operação Boas Compras para reforçar a segurança no comércio da Rua 44. Só nos finais de semana passam por aqui entre 40 a 50 mil consumidores, em sua maioria turistas. Mas a expectativa é de que este fluxo aumente em 17% até o Natal. Por conta disso, antecedemos, fizemos essa reunião, lançamos a Operação Boas Compras para que o turista de compras, que é oriundo de toda a parte do Brasil, se sinta tranquilo aqui na nossa região. A região da 44 é considerada o maior polo de confecção e moda do Centro-Oeste e o terceiro do Brasil. Por isso, a atenção será redobrada e a Polícia Militar já avisou que vai aumentar o efetivo de 15% a 20%. No final do ano, a Polícia Militar como um todo, o Comando Geral é sensível a isso também, já vem desempenhando isso sempre no final do ano, a Operação Boas Festas, onde aumenta expressivamente o efetivo, com o pessoal fazendo patrulhamento a pé, também com viaturas, para poder coibir também esses furtos e roubos ao turismo, ao pessoal que aumenta esse poder aquisitivo através das compras nesse período. Atualmente, a Guarda Civil Metropolitana mantém 80 homens, fazendo a segurança aqui da região diariamente. Agora, com a chegada do final do ano, o efetivo vai aumentar para 30%. O intuito da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, além do ordenamento urbano, também é de garantir que os fiscais, da integridade física dos fiscais, para que possam atuar durante esse período de festas. Mas a polícia avisa que não pode fazer tudo sozinha. A população pode evitar roubos e assaltos. Basta seguir algumas dicas. O pessoal vem fazer compras, não vem com um grande volume de dinheiro, prefira usar o cartão de crédito ou débito com relação a isso. Celulares, nunca usem celulares, as mulheres costumam colocar celulares atrás, no bolso de trás. Não utilizem celulares nessa época também. Façam as compras da maneira mais segura possível.